Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só. Maquiavel, como assim? Explica-me isso. Entenda, Francesco. Quando realizamos boas ações de forma gradual, as pessoas tendem a aceitá-las e apreciá-las mais. E quanto a fazer o mal de uma vez só? Por outro lado, o mal deve ser executado de uma só vez para que seja rápido e decisivo. Quando o mal é feito aos poucos, é mais provável que seja descoberto e punido. Além disso, pode causar mais sofrimento e danos ao longo do tempo.